Bom dia pessoal, tudo bem? Então, agora nós estamos aqui, ó, frente ao hotel Nós estamos no Ponta Mar E agora nós vamos fazer um passeio de buggy, vamos a Cumbuco Fazer uns passeios que tem por lá E vou levar vocês com a gente nesse dia, tá bom? Fique aí comigo até o final, beijo! Aqui, a louca está lá na frente E partiu Cumbuco Olha que delícia Pegamos em Cumbuco Vai começar Mas o celular vai cair? Vai nada Vai sim Agora eu passei das cintas Partiu Vou colocar o celular lá na frente Cumbuco Cumbuco Vai mesmo Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Quem que é que eu vou? Cardião Cardião? Cumbuco Está a uma sua efa Vai Cumbuco Bíblico Cumbuco Será que tem que ter uma llama? Vamos lá, vamos lá. A gente vai morrer na sua mão 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 Agora vai vir o papai primeiro É doido Vamos aguardar Eita ferro Agora vamos aguardar Olha, olha aí, olha aí Agora eles estão atravessando ali no barquinho Para voltar para esse lado Aí sobe num carrinho Para poder descer novamente E é pago por pessoa e por brinquedo 20 reais por pessoa Para descer de empresa Para descer à vontade Mas se quiser descer no estudo É mais 20 Um outro traquinho lá no seu lado Lá da prancha também Está lá minha troca Eles vão subir ali no carrinho E vão descer no outro negócio agora Pagaram para todos Não morrer Não morrer Não morrer Olha lá vai Lá vai Lá vai Agora eles vão descer ali, né? Vem o papai primeiro Ó, vem ele Jesus, vem ele Ó Ó Agora vem o Lucas Ele se preparando lá Pra descer, ó Vem Uhul Ele está descendo a roupinha Um negocinho de madeira que desce, ó Esse é bem devagarzinho Vamos ver se o Lucas vai bem rapidinho Ou devagarzinho também. Bem ele. Agora a gente tem um tempinho que a gente está aqui nessa barraca. Olha o nome da barraca aqui. Estamos por aqui, estamos ainda relaxando e agora a Lelê inventou de andar a cavalo. Vê se eu posso. E fez o pai andar junto. Ela não quis andar sozinha não, olha. Vão os dois lá, olha. Estão voltando. Meu fazendeiro. Então acabamos de chegar do passeio lá de bug. Estou toda descabelada, olha isso Jesus. E a turminha já está aqui, olha. Na Hidro. Agora eu vou ali um pouquinho para dar uma relaxadinha. Está muito, muito quente aqui, gente. Muito calor mesmo. Até de noite está bem quente. Venta bastante essa época. A piscina que delícia. Venta bastante essa época que o pessoal fala, né. Agosto, setembro e outubro. Tem bastante vento. Mas assim, está uma delícia de sol. O ventinho também está uma delícia. Não atrapalha em nada. Então agora eu vou ficar ali com a minha turminha. Daqui a pouco eu volto.